O tom não tá bem, minha filha. Acho que vou lá, com fé em Deus. Agora manda pro tio Raimundo. Beijo aí pra minhas amigas. Tio Raimundo agora. Mundo José, meu amor. Meu caçulo. Minha vida. A mamãe tá aqui no quintal, embaixo dos pés de manga, me lembrando de você. E sua família, meu neto. Então, aceite meus beijos daqui, meu filho. Abraça, ó. Manda ele descer do muro, meu querido. Tio Zezé agora. O Pedrinho tá aqui e o Carlinho. Manda um lembrança. Tio Zezé. Tio Zezé agora. Fala, meu filho. Mora, aproveite. Ô, Zezé, meu filho, tô sendo filmada pra você. Muitos abraços e beijos aí pra você, Airene. E a Silvana e meus netos, bisnetos e tudo. Beijo. Beijo, meu amor. Agora pro tio Josias. Josias. Roberto Carlos. Ô, Josias, como os dias tão longos, meu filho. Tô olhando pras estradas, ver se lhe vejo. Não deixe de vir. Porque se você desistir, meu filho, vou pegar um avião pra ir. Beijo, meu amor. Pra você e a família. Tio Durval. Ainda tem. Não sei, ainda tem a senhora que sabe. Bora, o tio Durval. Bora. Durval. Durval, filho, você disse que não vem aqui, meu filho. Mas eu não tô aguentando. Venha, meu filho, me ver. Você sabe que eu te amo demais. Não quero ver você trabalhando nessas estradas, meu filho. Procura eu te emprego, pelo amor de Deus. Abraça, beijo. Me diga como está. Faltou alguém? Faltou alguém? A Cida. A Cida foi a primeira. Faltou? Não, faltou o João Joé. Não, a Cida está aqui. O João Joé está aqui. O João Joé está aqui. O Zezé. Já foi. Foi, eu tô? Vamos embora, a senhora lembra o nome dos seus netos. A senhora lembra o nome dos seus netos? São Paulo. Pode dizer assim, João Paulo, beijo. Aí só vai dizer o nome dos outros. João Paulo, beijo da vovó, te amo. Quem é o outro? Lucas, vovó está com saudade. Você nem se lembra mais de mim, meu amor. Beijo.